Fala rapaziada, a seguinte, tô com uma ideia braba hoje, como sempre a gente quer lucrar né, ninguém começa algo querendo perder, enfim, tô querendo lucrar, só que eu quero lucrar um pouco a mais hoje, eu tô com uma tática diferente, qual é a tática? Pegar apenas item aquecimento de aço, só item case hardened pra, quem sabe, conseguir, não sei, uma bluegen, uma bluegen é difícil né, mas semi bluegen dá, dá, é possível, enfim, lembrando que todos os vídeos desse tipo tem sorteio pra vocês, já tá ao longo do sorteio né, de uma butterfly doppler, formulário na descrição, sorteio dessa butterflyzinha de quase 7 mil reais pra quem não apoiar com o cupom DOG, inclusive aqui no site mudou, você loga e clica aqui no saldo, aí aqui que você diga o cupom ó, DOG, tudo maiúsculo, 40% de bônus, 40% de bônus, 40% é bastante coisa, se você depositar por exemplo, 100 DOL, você ganha 140, 200, 280, 1000, 1400 e assim vai, pra menos também, 40% enfim, eu acho que é importante eu falar isso, porque deem um ligue nesse comentário, cachorro, se eu utilizar o seu cupom de 40%, qualquer quantia que depositar eu vou ganhar mais 40 dólares? Olha, não, é 40% irmão, ou seja, você vai ganhar 40% do valor que você depositar, não é, pô, se não seria fácil, você entra lá, deposita um DOL, coloca o meu cupom e é 40 dólares, não é assim, com calma. Vamos lá, guys, 700 DOL, deixa eu antes ver o que eles tem aqui, de case hard, né, de cimento de anço, tem a cabo, querendo, mano, essa K de 538 é interessante, porque ela deve ser factory no start track, eu vou atrás. Baionetinha, sempre bom, vamos brincar, vamos brincar. Vou começar abrindo a minha caixa, pai, agressivada, bora começar abrindo 10, torcer pra ter um lucro. Mano, acho que deu ruim, 112, é, não, gastamos 170, quase, enfim. Vou colocar tudo, tudo, tudo num contrato de troca, 112 dólares. Meu pai, amado, começamos como? Daquele jeito ruim. Tô triste, não tô feliz. O bagulho é o seguinte, jogar 33 DOL, pegar um item de aquecimento de aço aqui, ó, não pode ser muito caro, porque já tá ligado, vamos de falta. 18%, se der deu, se não der, ok. Mentira. Nossa, eu jurei que daria, não tem que dar mais não, tá safe. Tá de boa, tá de boa. Mentira, não tá muito não, porque a gente já começou perdendo muita grana. O que vai essa caixa, que deve ser algum youtuber ou algum streamer? Vou abrir 10 já pra conhecer. Prazer, prazer, papai. Vamos ver se a caixa é boa ou se é uma merda. Uma merda. Uma bosta. Mais um contrato aqui, com tudo que eu posso e tenho direito, né? Vamos pra mais um contratinho. Se eu cinto a 2 dólares. Ai! Ai, que delícia! Mas eu quero item aquecimento de aço. Vai dar até um pouco de dó de fazer isso. Mas vamos aqui, ó. Que a probabilidade é boa. É muito boa. E deu bom. Safe, ó. Primeiro item aquecimento de aço. Pego. E temos ainda 387 pra gastar. Safe, 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 safe. Onde que eu gasto? Vou na caixa do BRD. 10 caixas bots. Vamos pra um global. Bora BRZica. Manda pro pai. Mano, Fire Serpent. Ah, só jurei que virei uma Fire Serpent. 102. Gastei 90? Tá ok, mano. Tá bom. Querendo dar um lucro, eu vou fazer aquilo. Já que não tem aquecimento de aço, eu vou botar tudo no contrato. 102 dólar. Vixe, Maria. Deu ruim demais. Deu ruim demais. Mas vamos lá. Vamos lá pro acumoramento. Vamos tentar. O item aquecimento de aço é mais barato. Mentira que vai dar bom. Ai! Deu bom demais. 18%. Tá maluco. Ah, respeita, irmão. Sem caô. Respeita. Dois itens. Uma K e uma M9. Vamos abrir uma caixa de faca? Vamos lá, irmãos! Pode vir um aquecimento de aço já, como também. Obviamente, né? Uma outra faca aí eu meto no upgrade. É nóis, ó. Ai! A cara não seria a perfeita. Quanto que custa isso? 4 dólar de lucro. 4 dólar de lucro não é muita coisa, mas tem que ser grátis. Tem que ser grátis. Aí eu posso tentar uma baioneta? Dá pra tentar uma baioneta, pai. Vou tentar uma baioneta, pai. Tentar uma baionetinha. Ah, tamo, mano. Respeita. Aí se vem um Gojan, aí se vem um Case Harner, tamo melhor ainda, tá ligado? Eu tenho 97 dólares e agora... Agora eu vou precisar fazer algo interessante. Eu preciso lucrar. Porque eu preciso transformar esses 97 dólares em mais ou menos uns 200 pra tentar conseguir aquela K de 500, que é meu objetivo, né? Que é a Stat Trash, com certeza. Team Spirit. Eu gosto muito dessa caixa. Dá pra abrir 4? Dá pra abrir 4? Dá pra abrir 5? Dá pra abrir 5? Salva nós, Team Spirit. Please. Salva nós. Putz, trolou, hein? Nossa, brincou com o meu coração. Caraca. Você é maluco, é? BRD, um fim em você, mano. 5 BRDs Case. Mentira, que vem uma Medusa. Nossa, eu jurei que viria a Medusa, pai. Mas tá bom, 84 dólar. Ah, mano, quer saber? Vamos fazer o seguinte. Antes de eu brincar com esses 90 dólar, eu vou gastar os meus pontos pontos de bônus, que eu tenho 19, que ainda não é um, tá ligado? Dá pra virar uma graninha. Eu pego aqui, deixa eu ver, caixa do Olof, vou abrir uma. Os pontos de bônus são tudo xp, né? Você vai jogando um site, fazendo uns bagulhos, você vai ganhar aqui pontos de bônus, que aí você consegue abrir umas caixas bônus, enfim. É, pode vir, tem boa, pode vir, tem muito ruim, começar o GTORC. É, ouf, não vai ter problema, não. Tem umas 5? Vamos abrir a caixa do Rain. Beleza, tá? Ah, é isso. Ganho 3 dólar, mano, não tem problema, mano. Tô sussurro. 94 dólar, vou tentar mais ou menos um item de 215, 31% de chance. Não é uma chance muito alta, mas... Ah, vai que, né, mano? Vai que. Safe, safe, safe. Dá até vontade de pegar essa daqui pra mim, mas não vou pegar nada, ela é bala, ela é bala. Vende. Agora com 215, dá pra pegar um item de mais ou menos 450. Vai, aí tá, dólar. Beleza, já é um upgrade do caramba. A gente... Ainda vai sobrar uma grana ali, mano. Vamos tentar de novo, vai? Tá, vamos tentar. Ai, meu coração, pensei que ia dar ruim. Mano, por um instante eu pensei que ia dar muito ruim. Vende. 456. Eu acho que agora dá pra tentar o que precisamos e o que queremos. Não precisamos, mas queremos, né? Como assim? Não entendo. Vou usar todo o meu saldo. E aí, mano, amém. Diz, maluco. Pensei que daí ia bom. Aí, ferrou. Perdemos, mano. Temos 200 dólar. Eu vou fazer o seguinte, 10 caixas do dog mais uma vez. 10 caixas do dog mais uma vez. Mano, mais uma vez que eu não consigo nada de bom. Mentira, tem aí o Woodfire ali. Beleza, beleza. 120. Ele contratinho de leve pra ver no que dá, né? 120 dólar. Caraca. Caraca, moleque. Duas do Lula Molusco. Modo rápido, pra não ter enrolação. Deu ruim. Quem errei? Uma. Deu ruim também. Ah, vamos tentar acabar aí com essa Mac. Deu, deu. Não deu. Não deu. Mano, não acredito que deu. Safe. Acabou o vídeo. É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Quanto que deu no total aqui? 1.3... Ah, mano. Você é louco, eu dobrei. Vamos solicitar a retirada de tudo, irmão. Eu quero é tudo, tudo. Eu quero tudo case hard. Puta, mas cara não tem disponível, mano. Eu acho que eu... Eu não vou substituir, não. Eu vou esperar, velho. Essa daqui não tem disponível, não? Essa daqui tem que ter disponível, não é possível. O macaco, esse... Aê, tem. E essa daqui, vou ter que esperar. Eu não vou retirar, não. E, ó, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver primeiro aqui. Eu ia falar que a M9 é de vocês. Ou a baioneta, eu não sei. Mas vai que tá com muito, muito azul. Eu quero pra mim. Então, né? Vamos ver primeiro como que chega. Dei uma hora aqui tomando café e já chegou tudo. Baioneta. Como vem? Minimal Air. Daquela inspecionadinha. Mano, não veio ruim, não. Veio da hora, tá ligado? Ela tem um azul legal ali naquela parte de baixo. Eu gostei. Sem caô. É uma Blue Jane, não é uma sem Blue Jane, não. Mas é uma bonita. É uma bonita. Deixa eu ver a M9. What the fuck? What the fuck? A Steam tá osso. Tô nem conseguindo abrir as propostas, mas esperaremos, esperaremos. Galera, a Steam cai e volta, cai e volta. Enfim, não tem uma nova disponível. Vou trocar por uma talão também, aquecimento de aço. Vamos ver o que a gente consegue. A baioneta não tem disponível. Perdi aquela baioneta legalzinha. Deberia ter aceitado antes. Eu vou esperar. A caixa chegou. Vamos dar aquela inspecionada. Deixa eu ver aqui, né? Testado em campo. Cara, a Steam tá tão bugada que eu tento inspecionar aí, mano. Não vai, cara. Eu vou aceitar e torcer pra ser da hora. E não tem nem como aceitar. Meu Deus. A Steam... Rapaziada, se passaram algumas horas, na real, já tô no outro dia. Gravei no dia 14 e tô finalizando aqui no dia 15. A gente ontem tava, mano, não dava. Foi por um motivo bom. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, um dia vai saber. Vamos lá. Tô aqui com os itens aquecimento de aço. Vamos retirar tudo, tá ligado? Mentira, que a caixa não tem disponível aí. Ah, tem o Butterfly. Vamos de Butter, então. Não dá nada. Butterfly. Vem baioneta? Vem baioneta. Tem essa caixa? Essa caixa tem. E a Talon. Safe. O Profit foi imenso. Agora vamos analisar item por item pra ver se tem um Gold Jam. Blue Jam difícil, mas um semi-Blue Jam, quem sabe. Vamos ver. Dois itens já chegaram. Vamos começar vindo aqui a baioneta. Ontem ela veio legal, ó. Minimal War. Será que é a mesma de ontem que eu não consegui aceitar? Se for, tamo bem. É a mesma. Braba. Certo que tá todo zoado aqui em 4x3, mas é a mesma. Safe. Começamos como? God. Butterfly. Bem desgastada, velho. Mas não tá ruim, não. Não tá ruim a Butterfly. Não tá ruim. Olha como ela tá, guys. O pessoal chama esse pattern de Blaze, tá ligado? Que tem muita mistura ali de roxo com azul. Não tá ruim também. Não é um pattern raro. Não dá um overpay, mas não tá ruim, não. Talon. Bem desgastada também. Talon tá troll. Aqui tá uma merda. Aqui tá foda. Aqui tá feio. Falta a K. Vamos esperar a K. Será que já não chegou? Enquanto a K não chega, eu vou pegar essa Butterfly pra vocês. Pra vocês mesmo. Eu tô pegando item pra vocês, mano. Mas é o foco. Safe. Vamos esperar a K. Aí eu vou decidir se eu pego a K ou a Bayonetta. Porque eu vou pegar mais um item. Isso é fato. Chegou a casinha. Ela veio testada em campo. Ah, tá vazio. Ah, não tá zoada não, velho. De verdade. Eu não... Tudo isso agora eu não sei. Eu vou pegar a Bayonetta, vai. As duas estão legais. Vixe, a Bayonetta eu não aceitei. Ficou indisponível. Ai... Vamos ver se é a M9, então. A M9 chegou. Deixa eu só carregar. Olha, dá pra ver que ela tá desgastada. É veterana. É... Mano, o Backside tá... Ah, o Backside tá legal. O Backside tá da hora. O Backside não. Mas o Backside tá... Tá da hora, velho. Galera, eu vim de Atalon e consegui essa Karambit. Vamos retirar também pra ver como que é. Por enquanto, tá batendo a Flyer mais larinha. Karambit chegou. Vamos aceitar aqui. Mano, já dá pra ser... É... Já dá pra saber pela coloração que é veterana de guerra. É veterana de guerra, galera. Vai ter scare. Mas não tem problema. Vamos dar aquela inspecionadinha só. Ah... Backside não tá... Ah, não. Ah, não. Ah, mano. Oh, de verdade, tio. Me respeita, tio. Me respeita, mano. Que que... Mano. Ah, parceiro. Tio, se for pra ser uma veterana de guerra assim, podem vir todas as veteranas de guerra. Só vem. What the fuck, tio. Mano, isso aqui vale uma nota. Mano do céu. Tô sem acreditar até agora. Ah, eu vou aceitar. Foda-se. Dá nada. Mano. What the fuck, tio. Ah, eu vou ter que aceitar. Dá nada. Guys, eu tô esquecendo aqui pra vocês uma Minimal Wear. Tem diferença? A minha é better scare, mas ok. Cara, deu muita sorte. Essa carambity eu vou guardar, eu vou ver o que eu faço com ela. A Butterfly eu vou mandar pra vocês. Então agora temos dois sorteios mensais. Da Butterfly Doppler e da Butterfly Aquecimento de Aço. Vou atualizar o formulário. Tá na descrição. Mano. What the fuck, velho? Não dá pra acreditar, meu. Prende o formulário. Duas Butterflies pra duas pessoas diferentes. Sorteio aí de mais de 11 mil reais mensal pra usuários do cupom DOG. Rapaz, eu ainda tô aqui com o CS no 4x3. Com tudo no mínimo na resolução que eu jogo normalmente, tá ligado? Pra mostrar que mesmo assim a faca fica muito show, tá ligado? Então, mano, é aquilo. Se for pra um Battle Scare Blue Jam, todas podem vir em Battle Scare. Tô suavão demais, cara. Tem overpay? Tem muito overpay, cara. É óbvio que tem muito overpay. Vou falar um pouco sobre essa carambity. Ela é de pattern 509, não é a melhor Blue Jam possível. Tá longe de ser, né? Dá pra ver que ela tem várias manchas escuras, várias manchas roxas. Falta azul ali em um lugarzinho ou outro. Mas assim, tem overpay, né? Uma carambity dessa normal vale, sei lá, uns 400, 500 dólares. Essa, pô, ultrapassa aí os 1.500. Pode ultrapassar até os 2.000 dólares. Não sei exatamente. Blue Jam é uma parada complicada, tá ligado? Não é uma skin tão líquida, né? Ou seja, não é tão fácil de vender. Por isso, se eu tenho interesse em vender de forma rápida, eu tenho que, mano, abaixar o preço. Mas eu tô feliz, cara. Eu vou fechar negócio com ela. Provavelmente quando esse vídeo sair eu já terei fechado. Mas, enfim, legal, cara. Tive sorte, tive muita, muita sorte. Mas é isso, tô feliz. E, rapaziada, temos adicionado agora no formulário também a Butterfly Aquecimento de Aço. Então, nesse mês, sorteio de duas Butterflies. Butterfly, mano, acho que é a faca mais adorada pra todo mundo. Todo mundo gosta de Butterfly. É difícil achar alguém que não goste dessa faca. Temos Butterfly Doppler. Temos Butterfly Aquecimento de Aço. Utilize o cupom DOG lá no CSGLONET. Link do formulário na descrição. Tamo junto, valeu. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal 337. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.